Muito bem, pra você que se liga na página do G da Cidade, vamos com os bastidores da política. Hoje, em Pedra Branca, nos bastidores da política, a gente traz com exclusividade, hoje houve sessão da Câmara de Vereadores do município de Pedra Branca e o ex-presidente da Câmara, ex-prefeito enterino do município de Pedra Branca, se pronunciou a público, foi lá e se pronunciou, achou dos seus pensamentos e oficializou, fazendo parte agora da base aliada do prefeito do município de Pedra Branca, junto com os vereadores de situação do município de Pedra Branca. Rogério Gordolino agora é vereador da base aliada do prefeito. Vamos ouvir um trechinho do que diz o vereador a respeito de sua decisão. Vereador Rogério. Bom dia, senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, público aqui presente e internautas que assistem pelo site da Câmara. É que minhas palavras são poucas, presidente, é só atitude de informação de algumas situações que vêm acontecendo. Para não vir deixar, vir acontecer da população em saber por boca de outras pessoas, mas a partir de hoje eu não faço mais oposição, a partir de hoje eu faço parte da base do prefeito, a gente teve uma conversa, teve um entendimento. Algumas pessoas vão me perguntar o porquê que eu tomei essa decisão, bem sabe eu porquê que eu tomei essa decisão, porque nesse exato momento, colega vereador, tem um carro meu lá no Iguatu, com uma pessoa, lá nasceu o Camilo. Amanhã ou depois, com certeza vão precisar de mim para ir para Fortaleza ou até mesmo Quixadá. E dias atrás, estava sentado nessa cadeira, onde o colega presidente Juscelino está hoje, eu poderia sim bancar e ajudar meus eleitores nas regiões que represento, onde sou votado, e até mesmo as pessoas que não vieram a votar em mim, porque eu acredito que quando um cidadão vai na casa de um político é porque está precisando, ou que seja eleitor dele ou não. Tenho certeza que todos os vereadores aqui já atenderam o eleitor meu, atenderam o eleitor de outros colegas vereadores, enfim, nós, quando recebemos o aval da população do nosso município para sentar nessa cadeira, não somos só representantes das pessoas que vieram a votar na gente, mas sim da população em pé da branca. Então, por esses motivos, de ter o apoio da prefeitura, do prefeito, da administração, para ajudar as comunidades que eu sou representado, e sim, hoje eu faço parte da base do prefeito, sou situação hoje, não sou oposição, respeito os colegas vereadores que continuam na oposição, onde nós tínhamos um compromisso que se encerrou no finalzinho de 2002, em 2002, onde cumpri com minhas obrigações, ajudei pessoas que eu não fiz compromisso, que é onde o vereador Franzé aqui, é que estimula disso, não me arrependo, vereador, do que eu fiz para você, se eu pudesse, faria tudo novamente, continuaria fazendo, porque você é uma pessoa que merece, você é um guerreiro batalhador, briga pelos seus eleitores. E por essas questões, por esse motivo, que eu não tenho uma condição de me manter ajudando meus eleitores, meus amigos, as pessoas que não vieram votar em mim, e sim, hoje eu faço parte da base do prefeito, com a intenção de ajudar as comunidades onde fui votado e onde represento. Tá aí, gente, aí a pronúncia do ex-presidente da Câmara, ex-prefeito Iterindo, hoje vereador Rogério Gordolino. É, ele mostrou a cara, né, aí na sessão da Câmara, foi lá com firmeza e pronunciou. Antes de qualquer coisa, antes de que alguém pudesse falar algo, o vereador foi lá, na sua palavra, confirmou aí, é, a parceria, na base aliada do prefeito do município de Pedra Branca. Matheus Góes ganha mais um aliado como vereador do município de Pedra Branca, na Câmara do município de Pedra Branca, na Câmara de Vereadores, agora o vereador Rogério Gordolino. Gente, bastidores da política, logo mais a gente volta, com mais informações, dentro da página no Gito da Cidade, que vem crescendo graças a vocês, os bastidores da política, também, do nosso plantão, é, de, das últimas horas. Logo mais a gente volta, com mais informações, eu peço a você, para que você possa compartilhar, curtir, e você vai ficar atualizado, com informações da sua região, Sertão Central, interior do estado, e o Brasil e do mundo. Um abraço, Subir o Belo, compartilha, a gente agradece a você, de coração. Música 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 Música